Onde é que eu estava me incomodando? Pode me dizer, você tem abertura pra me dizer. Porque talvez eu estivesse fazendo coisas que nem eu sabia que eu estava fazendo. E aí estivesse, e ela guardando coisas, e aí bebeu, soltou. Então, sabe, ter essa liberdade pra ela me dizer, não, você estava me incomodando assim, assim. Nesse momento você realmente fez rivalidade feminina, você fez isso, e aí eu vou entender. E eu vou chegar pra ela e dizer, pronto, você me incomodou assim, assim, assado. Então, eu não vou definir. Camila, é óbvio que eu vou desculpar a Emily por isso, sabe? Porque eu fui desculpado tantas vezes. Então, tantas vezes eu errei. E você já desculpou pessoas, você já fez coisas muito piores. Muito pior, então, tipo, eu já estive nesse lugar que ela estava agora. E as pessoas foram lá me desculpar. Vacilei, eu errei. E foi nobre, sabe?